Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro Do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer É um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar E na estrada de Santos E na estrada de Santos E na estrada de Santos